A Semana da Família é um convite para análise sobre a importância dos relacionamentos saudáveis e a presença de Deus em nossas vidas. Claudinei e Janaína fazem parte da Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida e ajudaram na organização de uma semana bem especial. Durante todas as noites estão acontecendo a celebração no Salão do Avileuclides com a reflexão de temas relevantes. Entre eles, educação dos filhos, o diálogo conjugal, espiritualidade, o exemplo de Jesus. O importante de comemorar a Semana da Família, de planejar a Semana da Família é trazer de volta para a igreja essas famílias que estão dispersas, que por algum motivo se dispersaram. E é importante essa celebração a semana inteira para resgatar, trazer de volta para a igreja. essas famílias. Então, a gente, a equipe Pastoral Familiar, nós, os agentes, reunimos e vemos os temas, o que está faltando hoje na família. Então, aí a gente decidiu juntos esse tema e a gente tem um livrinho, veio um livrinho para a gente também e tinha alguns temas nesse livrinho. Mas aí cada um foi dando uma ideia, nós, os agentes da Pastoral, e dessa ideia tiramos alguns temas para a Semana da Família. A família tem muito valor na igreja, porque o próprio Deus quis que o filho dele viesse numa família. Então, a importância de uma família é ali na família vai sair médicos, vai sair advogados, vai sair políticos. Então, se a família está engajada, inserida na igreja, segue os valores do Evangelho, tudo vem a ser um trabalho, uma pessoa que dê mais valor às dimensões da família. Muito importante, porque a gente está com celebrações, a gente abriu a Semana da Família com os Dias dos Pais, com a missa, e ontem a gente teve celebração, hoje também a gente tem celebração. É importante, porque nessas celebrações vai ter o tema, família, pais, filhos, avôs, avós, todos juntos, para resgatar de novo a família de volta para a igreja, ouvir o Evangelho, a Santa Eucaristia, que é muito importante, que é o ápice da vida de católicos. A Pastoral da Família desenvolve um trabalho bem interessante dentro da igreja. Neste ano, um dos principais é a valorização do matrimônio. Para confirmar o sacramento, os noivos agora passam por um cursinho mais aprofundado. O modelo antigo era através do cursinho, ia lá, fazia o cursinho durante um dia. E agora a Pastoral Familiar, junto com a Diocese, a Diocese de Pozo Alegre, está com o trabalho de catequese. Então a gente está catequizando os noivos para estar preparando eles, não dando uma receita, mas sim preparando para um desafio que é o matrimônio. A ênfase dessa catequese é valorizar, não valorizar, mostrar o valor que é o sacramento do matrimônio. Porque muitas vezes, que nem eu, já faz 32 anos que eu sou casado, eu fiz o cursinho de um dia. É lançado tudo aquilo de uma vez só. E agora a gente vai, através de temas, tem os temas, a gente vai fazendo a catequese. E é individual, é de casal individual, não é um monte de gente. A gente faz um casal por vez, então dá para o casal tirar a dúvida e para estar tendo um parecer melhor do que entender o verdadeiro valor do matrimônio. Claudinei e Janaína estão à disposição de toda a comunidade, assim como todos os membros da Pastoral da Família. Quem busca orientações e palavras de conforto, pode procurar o grupo durante as missas na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Foi um convite que o Padre Tiago fez numa missa, né? E a gente aceitou esse convite, esse desafio de estar trabalhando com a família, né? E a gente está engajado nisso. Isso ajuda a gente, a própria família da gente, e está ajudando a família dos outros também. Eu me sinto privilegiada, né? Porque, assim, eu tenho, a gente, sou casada há 32 anos, né? A gente tem três filhos e se a gente não tiver uma estrutura, né? Ali familiar, como que a gente vai passar essa estrutura para os outros, né? A gente vai ter testemunho para os outros, né? Para mim é muito gratificante, né? Trabalhar com família, né? Muito bom. Obrigado. 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 O que é isso?